Há muito tempo que eu não paro pra ouvir aquela voz bem baixinha ao meu ouvido E dizendo tantas coisas que não cabem no meu pensamento Há muito tempo que eu não paro pra ouvir aquela voz bem baixinha E dizendo tantas coisas que não cabem no meu pensamento A vida está perfeita de caminhos que pra sempre percorremos Desejando não parar e chegar até o fim E a incerteza, dando a certeza de que você, na verdade, seria a minha fraqueza A minha fraqueza Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é detalhe, é uma flor Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é detalhe, é uma flor Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é detalhe, é uma flor Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é o detalhe é uma flor É o detalhe é uma flor Eu dei pra você Há muito tempo que eu não paro pra ouvir aquela voz bem baixinha ao meu ouvido Fui dizendo tantas coisas que não cabem no meu pensamento Há muito tempo que eu não paro pra ouvir aquela voz bem baixinha Fui dizendo tantas coisas que não cabem no meu pensamento A vida está perfeita de caminhos que nós sempre recorremos Desejando não parar e chegar até o fim O acaso que seria a incerteza Foi tudo a certeza De que você, na verdade Seria a minha fraqueza A minha fraqueza Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é o detalhe é uma flor Viajo nas ruas, palavras de amor O universo é pequeno, é o detalhe é uma flor Viajo nas ruas, palavras de amor Viajo nas ruas, palavras de amor